O governador, nosso ex-prefeito e governador, Luiz Henrique da Silveira, de vez em quando a autoridade, às vezes, estava tendo um problema. O homem ficou numa situação difícil ontem, não era nada, apenas uma pessoa com problemas mentais, sérios, mas atasanou a cerimônia ontem do aniversário da cidade, que não foi fácil. Tem uma mulher lá com problemas mentais, mas o que essa mulher perturbou lá, não foi? Faz, dá uma olhada, tem uma imagem aí, não? Dá uma olhadinha, olha só. Aí ela está regendo a... Olha o estilo. E ela se botou na frente do Luiz Henrique depois, olha lá. Problema mental, problema de ordem mental, com certeza absoluta. E o governador aí começou a falar, ela se botou na... Mentira! Mentira! Você não está falando aqui! Com licença, Tiago. Ah, não! Aí ele mandou um abraço para... Como é que era? Quem que estava me falando ali? Hein? O que que era, Jair, que ela falou? Não, mas ele mandou um abraço para quem? Não, ele disse que era o voto imigrante. A primeira, ela disse que o... Derrubou os votos imigrantes, não sei o quê. Aí depois o Luiz Henrique, viva a coisinha! Ele disse que a mulher olhou para ele, viva as putas! Pô! Todo mundo ficou lá, pô! Eu não sabia o que eu falei. Puta! Sai a angústia, danada! Que papo! É fácil.